Forró, larga! Foi no barzinho à beira da estrada E no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar no forró Fiz uma bichinha cheirosa, vi só Na mesma banda a brigar começou Com nada a levar embora, meu amor Aí eu entendi que o pau quebrou, meu velho W.A.C.10 Foi no risco a paga que eu a gatinha massa Que se envolver comigo, quem disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é um homem que leva gás Foi no risco a paga que eu a gatinha massa Que se envolver comigo, quem disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é um homem que leva gás Foi no barzinho à beira da estrada Eu no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu a conheci Fui lá e chamei pra dançar no forró Fiz uma bichinha cheirosa, vi só Na mesma banda a brigar começou Com nada a levar embora, meu amor Aí o pau quebrou, meu filho W.A.C.10 Foi no risco a paga que eu a gatinha massa Que se envolver comigo, quem disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é um homem que leva gás Foi no risco a paga que eu a gatinha massa Que se envolver comigo, quem disse que era casado Saí correndo com medo de levar bala O bicho bruto é um homem que leva gás Bora, meu patrão, Iago Iphone, batulho e pé O Lava Jato, o Clínico e Capistano Bora, o Clínico e a voltou pro Elias Já tem o ciclo Menina Serrana, moda e acessórios Amor Fabiano Música Música E aí